Política Projeto de lei que prevê a meia entada para profissionais da educação teve a votação adiada na Câmara Municipal. Vereador pediu vista para analisar uma incoerência no PL. O projeto de lei 5729 barra 2023 de autoria da vereadora Elisabeth Maria e com emenda do vereador Cabo Batista estava pautado para votação na sessão da última quinta-feira. No entanto, a discussão foi adiada após pedido de vista de Ivan Rosa. Conforme noticiado pelo Jornal da Manhã Patos na semana passada, o projeto de lei prevê a meia entrada para os profissionais da educação em eventos e atrativos culturais no município. O texto não prevê a fonte de custeio, ou seja, não prevê nenhum tipo de reparação aos promotores de eventos. Além disso, fixam a multa de R$ 1.287,78 para quem não cumprir a lei. A Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a ABRAP, através do vice-presidente Júlio Batista, já se pronunciou sobre este projeto de lei. No entendimento da associação, ele é arbitrário, já que não prevê a fonte de custeio. Na reunião da última semana, na quinta-feira, o vereador Ivan Rosa pediu vista para que possa analisar com cuidado o projeto. Eu fui procurado por alguns representantes, uma vez que participa de vários eventos, então as pessoas têm esse conhecimento comigo. Então procuraram o Ivan, ajuda a gente aí, nós estamos preocupados, quem vai pagar essa conta aí. Aí eu resolvi pedir vista para a gente analisar melhor. A alegação deles é justamente isso, né, quem que vai cobrir aí esse déficit, né, vamos dizer, então, se vai ter essa meia entrada, quem vai pagar essa conta. Então eu resolvi pedir vista para a gente dar uma analisada, né, com o segmento, qual é a sugestão deles, que eles têm, para a gente conversar com a vereadora Bete também e ver o que a gente pode fazer para melhorar o projeto. Questionado, Ivan Rosa afirmou que é favorável a meia entrada para os estudantes, contudo, expandir o benefício para os profissionais da educação poderá onerar de forma excessiva os promotores de eventos. É, na verdade, a meia entrada, né, assim, para os estudantes, eu sou de acordo, porque eu acho que é uma contrapartida que tem que dar para eles, né, só da pessoa que está estudando, né, a gente tem que incentivar. Agora, essa sobrecarga aí, né, sobre os promotores de eventos, entrando mais a questão dos professores ainda, eu acho que pode onerar, mas, enfim, não que os professores não mereçam, né, mas quando você é procurado pela classe e eles procurando, né, um entendimento, conversar, no diálogo, chegar, né, a adequação do projeto, eu acho que a gente tem que dar atenção. Então, por isso que eu resolvi pegar, né, pedir vista do projeto, para a gente analisar juntamente com a vereadora também, né, para ver se a gente pode chegar num bom senso, no denominador comum, né.